E aí, nobres espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e, como prometido, eu vou falar sobre a polêmica tradução do mangá Recado a Adolfo, do mestre Osamu Tezuka, um clássico dos mangás, que está sendo lançado pela editora Pipoca e Nankin. Eu já havia feito um vídeo dando uma espécie de prévia relacionado a essa questão e eu comento que eu gostaria de ouvir a editora Pipoca e Nankin e, quem sabe, também poder ter um posicionamento da tradutora antes de eu emitir a minha opinião. Vai que tem um plot twist aí no meio do caminho, a gente não vira o outro lado, eu acho que acaba sendo um tanto problemático, ainda mais em vídeos aí, que pode atingir uma grande parte do público. Dito e feito, eu entrei em contato com o Bruno Zago, que, inclusive, intermediou o posicionamento da tradutora. Eles me enviaram um material por escrito que eu vou ler e também explicar para vocês. Trouxeram algo muito técnico relacionado à tradução, que eu achei sensacional, mostrando que um tradutor não é simplesmente pegar um texto e literalmente traduzir ele, não. Envolve muito mais coisas. Então, realmente, eu achei bem interessante a preocupação da editora Pipoca e Nankin em enviar uma resposta a meu pedido, no caso, porque, a princípio, eles não devem se pronunciar em vídeo ou trazer uma nota oficial sobre essa questão, e eu já vou abordar o porquê que eles não vão fazer isso. Mas, de qualquer forma, qual seria essa grande polêmica envolvendo a tradução do mangá Adolfi? Olha só, essa publicação da editora Pipoca e Nankin na verdade trata-se de uma republicação. O mangá Recado Adolfi já saiu no Brasil pela editora Conrad em cinco volumes. Acho que foram cinco, né? Que se chamava apenas como Adolfi. A tradutora desse mangá da editora Conrad é exatamente a Drica, a mesma que faz a tradução dessa nova republicação desse mangá pela editora Pipoca e Nankin. E os primeiros comparativos relacionados a essa tradução foi utilizando como parâmetro a versão da editora Conrad. E eu vou ler aqui pra vocês. Está descrito o seguinte. Haha, treinei muito o meu corpo com a equitação. Não vão me derrubar tão fácil. Como ficou a tradução, a mais atual, da editora Pipoca e Nankin, conforme vocês também estão vendo na tela. Haha, com meu histórico de atleta, não é uma doencinha qualquer que vai me derrubar. Vocês percebem que houve modificação em algumas palavras. Mas o contexto, o sentido, ele se mantém o mesmo. Mas por que então teve toda essa polêmica? Porque é uma frase atribuída ao atual presidente do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, que é algo que está muito, né, arraizado na mente dos brasileiros por conta da pandemia do coronavírus, visto que o Bolsonaro, ele é uma espécie meio de negacionista, dizendo que a doença não era assim tão grave, que pelo histórico de atleta, ele não teria nenhum problema com essa doença, ainda que a gente tenha mais de 150 mil mortos, né? Tem os dois extremos, os dois lados, né? Mas o posicionamento do presidente, na minha opinião, com relação a isso, é de simplesmente menosprezar algo que afetou muito fortemente a população brasileira. 150 mil mortos por uma doença específica que todo mundo está tentando tomar os cuidados devidos, é algo que você não pode simplesmente passar a mão, né? Passar um pano. Mas de qualquer forma, não é esse exatamente o tema. É porque o pessoal acredita que com isso, né? Com essa modificação na tradução, pelo menos em relação à publicação da Conrad, teve um posicionamento político da editora Pipoca e Nanquim no sentido de alfinetar, né? O presidente Jair Bolsonaro e com isso estaria também descaracterizando a obra, porque essa não seria a intenção do Osamu Tezuka. Será que se ele estivesse vivo, ele aprovaria, né? Essa... Não é modificação, mas essa intenção, né? De cutucar um presidente da república, a gente nunca vai saber, né? Porque o Osamu Tezuka, ele já é falecido. Ah, mas tem a Tezuka Productions e tal. Galera, a posição da Tezuka Productions não é necessariamente a posição do Osamu Tezuka, ainda que, obviamente, eles sejam responsáveis pelas vendas dos direitos das publicações desse Deus dos Mangás. Bom, eu vi argumentos criticando e defendendo alguns mais extremos de um lado, outros mais extremos do outro, mas algumas questões que foram abordadas, e eu gostaria aqui de pontuar, eu discordo completamente. Foi utilizado o argumento, por exemplo, de que na época do formatinho da editora Abriu Jovem, lá na década de 80, o JP Martins, ele modificava um monte, né? Os quadrinhos introduzia nomes que não eram referências ao americano, cortava balões, cortava falas, trocava, era realmente algo, assim, muito maluco, né? Que foi uma época em que Abriu Jovem estava iniciando com as publicações Marvel e DC. O JP Martins e o Elcio de Carvalho, eles eram inexperientes, né? E também, em times da internet, a gente, hoje, tem o acesso, né? A obra original, seja através do Google, você digitando, você tem a página ou a própria obra, você consegue baixar de forma digital ou por scan, enfim, são outros tempos. Você não pode trazer algo que rolou lá na década de 80 para os tempos atuais, né? Hoje, qualquer coisa, ela acaba se divulgando de uma forma muito mais fácil. Então, aqueles erros, obviamente, não seriam repetidos hoje. Você não sabia o que era publicado originalmente lá nos Estados Unidos. Você não tinha como fazer esse tipo de comparação. Então, eu realmente acho bem válido utilizar como parâmetro as traduções feitas pela editora Abriu Jovem lá na década de 80. Bom, quando eu vi esse balão de textos agora traduzido pela editora Pipoca e Nankin, eu particularmente quando li a frase dei um sorrisinho de canto, né? De boca, assim, porque eu percebi a clara referência à fala do presidente Bolsonaro. E eu achei que o problema, na verdade, nem é o tom político. Aí, eu falo particularmente por mim. Não acho que foi o tom político utilizado, mas sim que essa frase ela fica um pouco anticlímax, né? Porque trata-se de uma cena mais dramática, né? Onde ele está cometido por uma doença e ele quer mostrar força para a mulher com quem ele está dialogando. Então, eu achei que deu uma quebra, né? No clima, no contexto aí da história. Porque o sentido, se você comparar com a edição da Conrad, ele é mantido, né? Ele é mantido. Não houve uma modificação de um sim para um não, um texto que ficou deslocado, que dá a entender outra coisa. Ou seja, o significado, o que quer dar a entender, ele se manteve. E é exatamente por isso que a editora Pipoca e Nankin, eles não vão se manifestar porque eles entendem que a tradução ela é correta. Ela não está errada. E realmente, ela não está errada, né? Claro que aí nós vamos levantar outras questões que é o que eu já apontei para vocês e eu falo pelo meu entendimento, pela minha leitura. Pode ser que outra pessoa, ela veja essa frase e ache que, por exemplo, foi uma homenagem ao Jair Bolsonaro. Claro que se você acompanha as redes sociais do Pipoca e Nankin, você eventualmente conhece o posicionamento político deles, isso realmente não vai ser algo convincente que eles quiseram elogiar ou homenagear o Jair Bolsonaro. E aí que está o problema, porque o pessoal sabe como o Pipoca pensa, corroborado com essa frase, num ambiente que trata, inclusive, do nazismo, o recado Adolf, ele tem todo um pano de fundo que envolve a Alemanha nazista, o pessoal aí que tem, obviamente, uma maior afeição pelo presidente, acabou ficando muito puto da cara, mas não se limitou também aos adoradores do presidente, mas também a outras pessoas, inclusive de esquerda, que não curtiram essa contextualização à brasileira, acharam que ficou deslocado. Então, tem pessoas radicais que estão bufando, espumando pela boca, mas tem pessoas de bom senso, pessoas que têm posicionamento político, inclusive de esquerda, que não acharam bacana essa modificação, ainda que mantida o sentido das palavras aqui do personagem desse mangá. Ok, Fernando, mas qual que é a posição da editora Pipoca e Nankin e da tradutora em relação a essa questão? Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal do Pipoca, a tradutora, por terem enviado uma resposta para o canal. Eles não têm nenhuma obrigação disso, mas acredito que, pelo respeito que eles têm ao trabalho que eu faço aqui e também pela desproporção que acabou ganhando essa questão, eles enviaram, então fica aqui os meus agradecimentos e antes de eu começar a ler especificamente o que foi enviado, eu acho que é muito importante pontuar uma questão que trata da responsabilidade pelo produto que chega no leitor. isso não é responsabilidade do tradutor, ele só traduz. Quem vai dizer qual é a versão final do produto, seja de acabamento gráfico, seja de tradução, seja de edição, são os donos da editora, no caso, o Alexandre, o Daniel e o Bruno Zago. Então, meus amigos, quando eu fiquei sabendo que estavam atacando a tradutora, não está legal isso daí não, galera, não é bacana. ela faz o trabalho dela, se eventualmente o pessoal da editora Pipoca e Nankin discorda, ou eles não contratam mais o serviço dela, ou eles vão sentar e vão conversar até que ponto pode ser modificado aquela tradução, então a responsabilidade é do pessoal da editora Pipoca e Nankin e não da tradutora. E esse lance de fazer linchamento virtual, galera, é coisa de doente, sério. Não façam aquilo que você critica, porque eu vi muita gente eventualmente querendo, meu Deus, o fim da editora Pipoca e Nankin e já mencionei também da própria tradutora, quando acontece um caso que está mais compatível com o seu viés ideológico, nossa, olha o pessoal aí do cancelamento, pessoal aí, olha, vocês sabem o meu posicionamento político com relação a essas questões de cancelamento, de linchamento virtual, e eu não coaduno com esse tipo de questão. Foi o mesmo caso relacionado ao Joey Benet. Eu aqui falei abertamente que ele errou no que ele escreveu, mas que eu achava totalmente desproporcional o que estavam fazendo com ele. Queriam contatar a Marvel Comics, foder a vida do cara, fazer ele ficar desempregado. Cara, é um negócio insano. Toma uma medida, uma desproporção tão grande que o que a pessoa acabou fazendo, a origem de tudo, ela ficava ficando amenizada perto da repercussão que toma, das consequências. Aí você começa a ficar de errado como vítima, né? Você inverte os papéis. Então é muito importante, galera, vocês terem bom senso na hora de criticar. O Pipoca e Nankin, eles não são isentos de crítica. Eu, inclusive, aqui no meu posicionamento particular, e eu falei isso pro Bruno Zago, eu não achei legal essa tradução. Não achei. Porque envolve uma questão muito sensível pelo que a gente vem vivendo atualmente no Brasil, que é essa polarização. E eu acho que tomou um caráter muito pessoal da editora em fazer essa crítica política que não desvirtua a obra. Realmente, eles estão certos. A tradução, ela é nesse sentido. Mas, no entendimento do brasileiro, ela é uma alfinetada ao presidente e eu acho desnecessário. Eu acho que foi um deslize da editora e ponto. Eu não acho que o quadrinho virou uma bosta, que é a pior coisa do mundo. Eu acho que sim, deve ser criticado com bons argumentos, com razoabilidade, mas não querer simplesmente a falência da editora. Vocês estão entendendo a questão de proporcionalidade. Você pode criticar e o Bruno Zago, ele até falou, Fernando, eu entendo quem criticou. Eu acho que essas pessoas, elas têm os motivos delas para apresentarem essas críticas. e eu levo de boa. O que eu não curti são exatamente aquelas pessoas que vêm com várias pedras, com xingamentos, com ameaças, sabe? E nesse ponto eu dou razão para o Bruno Zago. Então, galera, eu acho que sim, é muito importante vocês se posicionarem, vocês criticarem, seja a favor, seja contra, mas sem exageros, beleza? Vamos começar aqui, então, galera, pela nota que foi intermediada pela editora Pipoca e Nankin em relação à tradutora, tá? Vamos começar, galera. Ela comenta que o trabalho de tradução dela não é simplesmente pegar aquele texto, olhar ele e falar, ah, está dizendo isso daqui. Não, no caso da Drica, ela simplesmente vai atrás do perfil, da biografia do autor da publicação, para ela entender como ele pensa, como ele age. Então, ela estudou, e não é de hoje, né? Não só as obras do Osamu Tezuka, como a biografia desse grande mestre. E aqui, eu faço um parêntese, uma pontuação. No vídeo que eu fiz de resenha do mangá Ayako, da editora Veneta, eu critico o editorial na parte de introdução feito pelo Rogério de Campos, que coloca ali um peso maior para o posicionamento político do Osamu Tezuka, que muita gente fala, ele era um comunista, ele era um socialista. E, galera, não é bem assim. Primeiro, que você ser de esquerda lá no Japão é muito diferente de você ser de esquerda aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E eu falo isso porque eu li a biografia do Osamu Tezuka, eu pesquisei bastante, inclusive, quando eu fiz a resenha do mangá Ayako, e ele é mais um humanista. O lance dele ser atrelado mais à esquerda é porque ninguém queria ser visto como empático, como alinhado ao Império Japonês, aquele Japão da Segunda Guerra Mundial que foi aliado dos nazistas. Quem que quer ser visto como alguém simpatizante daquele Japão? Ninguém, meus amigos. Então, é natural que as pessoas tomem um posicionamento contrário com relação a isso. Ah, Fernando, o nazismo é de esquerda, é de direita. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou abordando essa questão. Lá no Japão, pronto, lá no Japão, o nazismo é de direita. Então, por isso que o Zamo Tezuka é visto como uma pessoa de esquerda. Porém, ele nunca fez proselitismo político. Ele é um cara humanitário. Ele nunca foi de se envolver com essas questões políticas. Ele sempre lutou por seus ideais, por questões que envolviam exatamente a nona arte. Lá no Japão é estabelecido como a nona arte? Não sei. Mas não tem nada a ver com o esquerdista mais extremo que nós temos aqui no Brasil. O comunismo, o socialismo da Rússia, da China, de Cuba, da Coreia do Norte, da Venezuela. Não é esse tipo de postura que o Zamo Tezuka que ele tinha lá no Japão. Muito, mas muito longe disso. Então, quando a pessoa afiliada ao Partido Comunista como ele tivesse feito proselitismo político e isso, galera, vocês não caiam nessa questãozinha envolvendo o Zamo Tezuka porque você pode ler as obras dele e ele faz críticas incisivas, inclusive, ao próprio socialismo. Basta você ler. Não fique ouvindo aí essas asneiras que falam pra vocês. Leia, leiam, no caso, as publicações do Zamo Tezuka e pesquise um pouquinho sobre a biografia desse autor. Continuando, a Drica menciona que pra fazer a tradução das obras do Zamo Tezuka e não só dele, mas de outros autores, ela pesquisa. Então, ela leu ensaios que são oito volumes do Tezuka, mais duas entrevistas e palestras. Eu vou deixar linkado na descrição inclusive os links que ela me enviou. Ou seja, ela não está só falando. Ela está apresentando as fontes disso daí. Inclusive, tem textos relacionados à própria obra Recado a Adolfi, mostrando o posicionamento do autor de ser contra o militarismo, ser contra a guerra, ser contra o totalitarismo, enfim, algo que quem conhece um pouquinho das obras do Zamo Tezuka percebe facilmente, beleza? Além disso, tem uma passagem aqui que a Drica menciona explicando um pouquinho sobre os métodos que ela utiliza para fazer tradução, que eu achei bem interessante e mostra um esmero, um cuidado com relação a isso. Não é exatamente um grande spoiler, é uma menção que eu vou fazer de uma passagem do mangá, não é do final, não é de uma cena impactante ou qualquer coisa nesse sentido. Ela fala aqui, falemos no hino de o Azeda cantado por Togue no momento da sua tortura. Ela fala, você riu nessa cena da tortura por causa do hino? Aposto que não, pois essa referência não existe entre os brasileiros, mas seria equivalente a um personagem brasileiro começar a cantar o hino do Corinthians no meio da tortura. Como narrativa, essa seria uma adaptação necessária para tirar o riso que o leitor deveria ter dado naquele quadro. Mas avaliei isso sim inapropriado para uma obra de Tezuka, pois ele nunca citou futebol ou qualquer esporte como de sua predileção, a ponto de eu poder puxar uma referência esportiva desse jeito. Se ele fosse fã declarado de futebol japonês, podia até ser, mas eu tomaria o cuidado de buscar as filiações do time que ele torce para checar se não rivalizaria com o do Corinthians, hipoteticamente falando, antes dela adotar essa tradução. O leitor teria a experiência da cena, mas eu estaria traindo o Tezuka. Então, galera, as coisas não são simplesmente fazer uma tradução literal, como vocês estão vendo. E aqui, eu não estou defendendo ou criticando a autora, estou passando a resposta que foi dada através desse texto que foi encaminhado pela editora Pipoca e Nanquim. Ela faz um adendo. Como vê, sempre há momentos cômicos e dramáticos que são sacrificados no mangá traduzido, que cabem a quem prepara a edição analisar e avaliar com as ferramentas que possui. O que o Tezuka aprovaria ou não, não há como saber, a não ser numa seção espírita, o que é óbvio, quem dera. Por isso, me respaldo nas palavras que o autor deixou por escrito que considero diretrizes para decisões que precisam ser tomadas. Então, é por isso que ela pesquisa a vida e obra do Osamu Tezuka. Então, é muito interessante isso que ela apontou, porque se ela faz essa modificação, ela é criticada. Se ela não faz, ela é criticada também. Então, vocês observam que não é algo muito simples o trabalho de um tradutor. Eu não estou falando daqueles que fazem coisas absurdas, como a gente já viu. aqui eu estou falando dentro do contexto que ela está apresentando em relação ao seu trabalho como tradutora. Outro ponto relevante que eu acho interessante abordar com vocês nessa resposta apresentada pela editora Pipoca e Nankin é que eles comentam que o Osamu Tezuka gostava de escrever obras mais para o público infantil. Isso é um fato, porque ele gostava de trazer entretenimento. Então, mangá para ele era entretenimento. ele não era muito fã de obras mais adultas, ainda que tenha produzido materiais para um público mais maduro, como foi a Yaku, Adolfi, Buda, que tem um caráter mais infantil, mas também tem uma proposta mais adulta. Então, quando ele escrevia esses tipos de materiais para um público mais maduro, ele queria passar uma mensagem, ele queria fazer a pessoa refletir sobre o que ele estava escrevendo. Ele queria fazer a pessoa pensar, poder dialogar, apresentar isso para outras pessoas. Então, a editora Pipoca e Nankin crê que com essa tradução que foi apresentada como produto final para o leitor, ele gera essa discussão, essa polêmica. Talvez não na forma que eles esperavam. Então, foi uma questão de tentativa e erro, pelo que eu entendi da editora Pipoca e Nankin. ou tentativa e acerto, dependendo pela ótica que você olhar. Além disso, a Drica, ela continua com uma passagem aqui muito interessante, que ela fala o seguinte, uma coisa é a tradução com referência, outra é a intenção do autor. A tradução com referência teve uma construção pura, sem intenções maiores da minha parte do que de dizer, olha gente, essa frase está muito igual àquela lá. ponto. É como funciona a aproximação cultural na tradução. O resto é da interpretação de cada um. Se for uma tradução desnecessária, o tempo dirá. Se eu pensei, se eu pesei a mão ou fui sutil, o tempo revelará. Se eu cumprir uma função social do debate, estarei satisfeita. Nessa edição, não deixei apenas as palavras, mas também tentei refletir toda a intenção de Tezucá que levantei lendo seus ensaios, trazendo para a nossa realidade, para que possamos refletir de forma mais racional e menos emotiva. Se a editora devia ou não publicar dessa forma, é uma questão da empresa e não se refere diretamente à obra. O Pipoca e Nankin me deu apoio para produzir uma edição com toda uma carga de esperança em dias melhores, em que os lados possam fazer as pazes e sou grata pela coragem. Ela continua, Portanto, a ideia de que Recado Adolfo precisava ser uma obra acima do debate é questionável. Se você não enxergar e não agir para apresar a vida, como Tezucá Martela em todas as suas obras, está faltando algo em sua leitura. Quem quer ter uma leitura isenta está totalmente no seu direito, mas não pode negar que há o lado da função social desta obra. Aqui eu concordo em partes, mas discordo de outra. A modificação naquela tradução, e quando eu falo modificação não é no sentido, mas sim nas palavras utilizadas em relação à própria tradução da Drica na Conrad, a obra por si só já serve para você refletir. Essa mudança, no meu entender, vem apenas a polemizar de forma desnecessária uma questão sensível e política que a gente vive atualmente. Mas essa é apenas a minha opinião com relação a isso. Já no segundo arquivo, a Drica vai apresentar a tradução da forma técnica que ela é feita e ela utiliza exatamente esse case que nós estamos comentando. Começo fazendo uma tradução literal seca, mantendo palavra por palavra sem caracterização de personagem. O que foi? Pare de choramingar. Ainda não é definitivo que eu morra. É só uma doença de nada. Aí o segundo balão que é o polêmico. tem um corpo treinado tem um corpo treinado de andar a cavalo. Eu é que não vou morrer. Detalhadamento das palavras relevantes no japonês que me darão margem para melhorar a frase. Aí você tem essas palavras em japonês que literalmente é choramingar. Mas a palavra fica muito comprida dentro do balão. A segunda que é essa que vocês estão vendo indica algo que não é definitivo não é certo que pode não acontecer. A terceira cabe diminutivo ou pejorativo. Essa outra literalmente seria corpo treinado malhado mas pelo contexto temporal da história melhor usar corpo saudável saúde de ferro porque está atrelado a doença. Aí você tem esse outro andar a cavalo mas nesse caso já foi citado que o personagem era atleta em competição então usar equitação ou hipismo. Em seguida ela faz ajustes para dar oralidade à frase para não ficar artificial travada então vai tornar ela mais orgânica. A ainda mantendo a sequência da frase o que foi não precisa chorar lembra que ela tirou o choramingar por chorar ainda não se sabe se eu vou morrer é só uma doença boba haha treinei muito meu corpo com a equitação não vão me derrubar tão fácil explicando as intervenções troquei pare que pareceu muito impositivo por não precisa substituí por chorar por ser mais usual na fala do que choramingar e que também pode abarrotar o balão pelo número de caracteres definitivo é uma expressão muito dura para uma fala em português adaptei o trecho de nada ou boba tanto faz ajustar conforme a personalidade do personagem substituir morrer por derrubar em alusão a equitação e cair do cavalo olha essa cara legal né B mantendo a sequência da frase mas refletindo o movimento do personagem na tradução que cara é essa pare de chorar nem sabe se eu vou morrer de verdade dessa doença boba hahaha a equitação me deu um corpo resistente não vai me derrubar tão fácil explicando as intervenções substituir o que foi por que cara é essa porque o personagem olha para o rosto dela nesse quadro quis limpar o que os editores chamam de iodes fala do ioda porque o japonês costuma ter a origem do sujeito e objeto trocado trocando a ordem da frase de treinei o corpo com equitação por equitação me deu um corpo resistente para dar ênfase ao corpo que ganhou C começando a caracterizar mais o personagem na tradução caracterizar o Kalfuman Pai como típico homem de bem fala polida e bom de bico para conquistar a geisha mas que é machista opressor trata a mulher como troféu e a infantiliza esse contexto está dentro da história não é a Drica que está falando dele ter esse posicionamento mais do macho alfa o cara que quer a mulher como submissa opção para um Kalfuman Pai com Tom desafiando a morte então ela pegando essa personalidade dele e fazendo a adaptação sem mudar o sentido estabelecido pelo Osamo Tezuka aí é o jogo de palavras isso eu estou falando de acordo com a tradutora do que ela me enviou que cara é essa para de chorar quem disse que eu vou morrer ainda mais de uma doença à toa como essa que ele quer mostrar ser durão superior haha você sabe o corpo treinado que eu tenho de tanto andar a cavalo eu aqui não vou morrer mudando a frase de balão para juntar os elementos enfáticos opção para um Kalfuman Pai em tom consolador com a esposa falando em diminutivos que isso não precisa chorar quem disse que eu vou morrer você sabe que eu me exercitava andando a cavalo haha com a saúde que eu tenho não é uma doencinha qualquer que vai me derrubar aí nós temos a evolução para a tradução 5 essa que vai avançando que foi a versão aprovada pelo PN que é isso não precisa chorar quem disse que eu vou morrer você sabe que eu me exercitava com a equitação haha com o histórico de atleta não é uma doencinha qualquer que vai me derrubar o termo histórico de atleta vem do contexto da página 209 primeiro quadro primeiro balão em que o Kalfuman Pai revela que disputou a competição de equitação como atleta universitário pontos que foram ponderados antes da escolha cabia fazer essa referência sim era uma frase em voga no momento seria uma adaptação para atrair a atenção do leitor que a tivesse ouvido mas a frase não tem dono não não é de autoria própria nem slogan e nem patenteada a intenção era de usá-la foi pautada na coincidência de caber tão perfeitamente na frase e não em referência a pessoa que a proferiu palavras da Drica vai datar o texto não pois é uma frase de elemento atemporal sem gírias ou expressões daqui a 10 anos quando as pessoas tiverem esquecido de 2020 será uma frase qualquer é ofensiva? não foi apenas usada num contexto em que um homem tenta tranquilizar uma nação fazendo referência a sua resistência física em frente a um futuro incerto coisa muito similar ao que fez o personagem com a esposa vai remeter a algo político? talvez suscite algo na mente de alguns leitores mas da minha parte não houve a intenção maior que não fosse a de dizer olha que coincidência a frase coube certinha na tradução mas pode falar de política em recado a Adolfo a história toda foi concebida por Tezuka para conhecermos a guerra o conflito político a discriminação racial a polarização dos discursos e o quanto é banal então é perfeito estarmos levantando essas questões o Tezuka aprovaria não há como saber pois ele não está aqui para falar mas embaso minhas escolhas seguindo o que considero as diretrizes dele deixadas em entrevista de seu site oficial e uma delas ele diz as lembranças daquela guerra abominável tem caído em esquecimento e restam cada vez menos pessoas capazes de contar a plenitude do que acontecia à época revelando detalhes históricos resolvi escrever essa história enquanto ainda me resta vida para que ao menos a aura daquele momento possa ficar registrada senti-me na obrigação de fazer isso pelos nossos antecedentes então fica a questão de que ninguém pode responder será que Tezuka se incomodaria com a referência atuais do país em que sua obra está sendo traduzida obra que ele mesmo queria que fosse veículo de história me auto-questiono dessa vez por que não manteve a tradução a da Conrad o PN está ciente de que essa edição está sendo traduzida por mim pela segunda vez e não sairá igual a da Conrad aliás não pode isso inclusive foi explicado num vídeo que eu fiz com a editora Graffiti em que o Paulo Guanazzi ele comenta sobre os direitos que a editora que lançou primeiramente o material tem sobre a tradução dela não poder ser repetida ipsis literis por outra editora aliás não pode porque eu tenho um contrato de sessão de direitos de tradução com as editoras e não posso repassar uma tradução feita para outra editora sob pena de multa então seguindo as diretrizes que combinamos para essa nova edição a editora aprovou a nova tradução feita do zero e assim a escolha foi feita e ela faz mais um adendo para fechar essa parte mais técnica da tradução evoluindo para o momento a felicidade total do tradutor quando encontra um trocadilho opção que só funcionaria se o Kaufman fosse um baita ogro é que ela faz uma brincadeira mostrando como você pode variar a tradução sem perder o sentido pare com isso engole esse choro está achando que eu vou morrer assim é? dessa doencinha de égua égua por causa que ele faz equitação então ele está deixando tudo contextualizado haha então pode tirar o cavalinho da chuva que eu já andei muito nele e tenho uma saúde de ferro essa potranca não vai me derrubar bom galera esse é o posicionamento da editora Pipoca e Nanquim e da tradutora o meu eu já deixei claro aí no decorrer do vídeo eu acho que a editora se equivocou nessa tradução por dois motivos tá? o primeiro que eu acho central foi que me tirou do clímax da história porque pra mim essa frase do Bolsonaro ela é patética ela é tosca tanto que virou meme então eu sorri eu sorri porque eu lembrei da frase ela é exatamente o que o presidente falou então eu não acho que o problema principal e aí na minha visão outras pessoas podem ter outras percepções a questão política ela até fica num segundo plano ah zoar o Bolsonaro afinetar o Bolsonaro isso pra mim não pegou tá? pra mim indiferente mas tem pessoas que acharam a comparação descabida ou por ser eleitor ou no caso pessoas que não estão num extremo nem no outro que acharam que com isso houve uma intervenção da editora com relação a própria história em si né? porque o Osamu Tezuka na origem ele não fez uma referência ao presidente do Brasil e nem seria possível né? ele teria que ser a mãe de Iná e teria que estar vivo pra isso e produzir a obra de forma contemporânea então eu entendo particularmente as críticas e pelo que eu conversei com o Bruno Zago ele também entende tanto que eles vão repensar esses tipos de tradução no futuro quem sabe eventualmente não ocorra mais esse tipo de situação o que realmente pegou e aí eu concordo não só com o Bruno Zago mas com outras pessoas que também se manifestaram de forma mais moderada é o linchamento virtual que eu já mencionei pra vocês galera vamos discordar vamos discordar né? vamos levantar a questão porque ela foi importante e eu acho que valeu porque a editora talvez e assim como todos nós que vivemos na nossa própria bolha e pro pessoal da editora Pipoca e Nankin eles podem ter acreditado que funcionaria porque eles recebem mais feedback positivo do que negativo de quase tudo que eles fazem assim como eu que tem um canal meu feedback é mais positivo do que negativo então todos nós vivemos numa bolha e aí o Pipoca acabou rompendo essa bolha ele foi além e com isso ele atingiu outras pessoas que se sentiram ou ofendidas ou simplesmente não acharam de bom tom aquela tradução feita pela Drica que foi aprovada pelo Pipoca e Nankin então ao invés de ficarem aí atacando a tradutora a responsabilidade é do Pipoca eles assumiram e se posicionaram no seguinte sentido que eu já falei pra vocês nós não vamos pedir desculpas por uma tradução que foi a correta e realmente a tradução não está errada ela segue o mesmo sentido do que o Examo Tezuca estabeleceu pelo menos foi a impressão que eles me passaram de que eles não vão mais mexer nesse vespeiro porque o estresse é muito maior do que qualquer outro benefício com as pessoas falando da publicação não é aquele lance do fale bem ou fale mal isso gera um estresse uma irritabilidade ofensas você tem que estar com o psicológico muito bom pra lidar com essa situação e me pareceu claro que não vale a pena se envolver com essas questões eu mesmo faço isso o meu canal eu evito ao máximo falar de questões políticas a não ser quando é extremamente necessário então galera basicamente é isso daí que a editora Pipoca e Nankin se manifestou e essa é a minha opinião sobre esse assunto beleza? então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa questão vamos tentar conter mais os ânimos respeitar o trabalho da editora Pipoca e Nankin que sim faz um excelente trabalho eu acho que vacilou nessa tradução mas porra é um balão dentro de uma obra né cara vamos fazer as coisas proporcionais aí né um abraço pra todos vocês e fui e aí Legenda Adriana Zanotto